VAMOS JOGAR BEST FRIENDS! É... É... Parece que melhoraram o jogo! E que tal tomar um café depois das copas? A copo chato da base é só escolher e preparar... O café está indo... A engoletinha de banque para acompanhar... Um de cemílios... 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 Agora eu tenho que colocar a minha senha... É... Agora eu vou ver... BEST FRIENDS! O que é isso? O que é isso? Eu acho que eu tô com a alma... Fala sério! O que é que tá com a alma? É... Oi? Qual é a ligodela? O que é essa ligodela? O que é que é isso? O fogo dele, que não é dele, mas o que ele tá fazendo? Tá comendo ou tá só guarda-mosca? Acho que ele tá comendo. Olha que legal, né? Olha que legal, né? Olha que legal Olha que legal Meu pai do céu Eu acho que agora vai dar uma merda danada, hein? Já estão os três, já? Que isso? Tá bom então As frutas matam a lésbica Quer dizer, as frutas aí matam a lésbica Ah, essa frutas é muito fatia Oh, blá 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 J buttar, blá 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 blá! Ah, overdričping! E que bichos são esses? Cara, dois infinitos no preto Eu vou precisar ficar com ele já Tá? Cara, ele que louco isso Que diabos é essa? Olha só E essa lagarta aí? Essa gata é muito normal Mas, pô, tá estranho E essa música aí? Os óculos Tá? Tá ótimo Vamos lá Então, marquei os jogos Não é tão louco assim É que eu não gosto muito de jogos loucos Não Deixa eu ler Ok Vamos fazer isso Não, não, não Ai, porra É um... Tem que ter... Awww Quem tem que ser? Eu vou pegar que ser um... É um... É um... É um... É um... Eu tô bem rápido Vou te ver o outro papo Stop! Aí, fala com... Tá, Folha TV Folha TV Tô na TV Morano TV É... Essa flowu é zoom É... Tá, só que... A câmera tá filmando É... 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 Fogado! Cô! Tô-tô! eu gostei desse azulzinho maior eu tava gostando de todo sou bem fofinho mas não dá para entender a idade dela caraca ela pequenininha como caraca ou sete ou pegos 3 acho que eu sei agora 16 tá sim caraca quanto tempo não ficar completou o que? 32 fica sim, 32 fica sim opa 38 64 70 ou mais 70 fica sim ok, é para colocar a minha idade então vamos colocar isso aqui para saber olha, cara que passar mortality espera aí E 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 aí Não, 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 não Boa! O que é isso? Esse cara, olha aqui Colocando aqui pra cima Se deu um rolo É, foi bom Uou, esse aqui vai ser bom Não, 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 não É muito bom! É muito bom! É muito bom! É muito bom! Ah, e... Agora, e... Não, não! Não! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vão! Vão! Fábio! Vão! 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 O que ela faz? E outras? Não tem outras Não consigo ir Não consigo pular essa montanha É claro, é isso, eu acho Caraca, muito rápido Vamos a obra Vamos a obra Tá, agora Caraca, olha o poder Não, não é para eu pegar? 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 Inscreva-se 2? Ah, e ela fica mais poderosa. Etapa 2? Quanto? Quanto? Outros cobrinhos? 50 para comprar o gás. 50 também, ok. Ele criou assim, que bonitinho! Esse aqui é... Ele é um coelho! Coelho não, cachorro. Mas corre com três patas, WTF? WTF? Tá. É BX ou isso? Level 5. Eu já passei de level 5 porque eu não sou esse carinha aí. Ah, tem uns... Ah, 5 e 5, sim! Ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 25 e assim vai. Tem mais diamantes? Tem! Ah! Ah! Eu tenho que... Gostar mais! Ah! 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 Ah-ah! E aí E aí não não Eu tenho que ir para esse jogo, eu acho que eu quero ir para esse jogo, eu acho que eu quero ir para esse jogo Eu tenho que ir para esse jogo, eu não entendo com esses jogos assim não, eu entendo mesmo Só um já bateu Bom dia, bom dia 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 Sabe mais Você já faz Vamos lá Até que fim Eu ganhei isso aí E até que fim já tenho 3 inscritos Cara, quando você faz um vídeo Já é chato Porque é difícil você fazer vídeo Porque eu vou trabalhar Ir para a escola Só posso fazer vídeo De noite Nem sei que horas é agora 20 e 58 Caramba Então Eu achei que isso era um 6 Mais Isso é um 6 É um 6 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 Um 7 Um 7 Um 7 Um 7 Um 7 Quebrei um tiquito de nada Cadê essas borbitas gostantes? Sua bat Ei agora do pé Estão sabés E você vai melhorando Eu vou sair das borbombras Eu vou sair das borbombras A 29 duração Eu vou sair Exي дete Eu vou sair das borbombras Eu vou sair das borbombbras Mas só pra outra coisa que eu ia falar Eu tô esquecendo que hoje Eu tenho a cabeça que eu esqueçai tanto das coisas Muito bom Obrigado Jô Eu tenho que ficar muito bom pra mim O que faz com isso que eu amo ser muito bom E meu filho Você ganhou a batalha Eu ganho Eu ganho Isso batalha Parece Eu não sou um pouco Eu tenho que ficar muito bom Eu quero que é um pouco Eu não posso chegar Eu não posso deixar de ser um pouco Eu acho que eu quero que você seja Eu vou ficar muito bom Tem dois de novo. Page M. Tá, tem o da frente e o do estoque. Tem dois de novo. Caraca, eu vou ficar com três. Não, 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 não. Eu não vou gastar. Não tem nada. Não, 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 não. Tá bom. Tá. Tá. Não, não, não. Não, não, não. Eu morro com força. Não, não, não. Eu queria ter braços. Você conhece as colinas? Não, 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 não. Ou lhes imaginou. É agora. Não, não, não. É bonito aqui nas clareiras. Eu acho bem. Esses caras só falam coisa estranha. Caçam a boca, seu jumento. De novo. De novo. Tá nesse lugar. Tá. Tem o que pegar. 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 Não dá. Não dá. Porque se eu não dá. Nessa droga. Não dá. Tá. E aqui dá? Não tem o que pegar. Fica aqui e para. E depois. A frente. Ai. A frente. E ai. E ai. A frente. E ai. E ai. Ai. E ai. E ai. E ai. O que? Vamos lá. Se você gostou desse jogo aí, coloca aí. F, S, T, C, 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 C eu acho. É porque esse aqui é o lugar do Nova York, né? Aí, é que o jogo tá do lado. A gente fica aqui, mas até quando eu tô gostando. É claro que eu vou. Porque ele é bem legal ainda. Matamos! Matamos as doenças! Diabo! É festa! É festa! Ah! Tô louco! Uhul! Ah! Eu gostei de ir lá, gatinho! Pega lá, gatinho! Pega lá, gatinho! Sempre começa com o verde, aí você ganha. Olha, gatinho! Ha! Eu gostei desses três aí. Olha a verde! Tipo... Que viagem... Que viagem é essa, velho? Tipo isso, né? Vi... É... 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 Para... É... 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 Pasta a vó... Ah, tá. Esse aqui eu vi no vídeo. Acho que tem que clicar com força. Ou clicar desbloquear, né? Conseguimos! Eu não sei como precisava pra desbloquear isso. Mas, vamos lá. Eita. Largar toda a água. O barulho que ele faz. O barulho que faz a buquê. Agora, a B-125 eu tenho guardada. Aniversário! É, então, essa foi boa, mãe. Gostei muito, não. Cobra! Tá aqui, explica sobre ele, mas eu quero muito. Vou desbloquear um ar, aqui, ó. Então, e por favor, vou vir lá pra cima? Como assim? Vamos lá. Ai, acho que tá bom, tá aí pra desquebrar. A nossa volta dois, que eu acho. Ah, ganhou um jogo, achou que tá desbloqueando. Sei lá. Atrapalho, galho, pôs, galho Isso, não é só, não é só, não é só Galho, péssato Galho, péssato Galho, péssato Galho Galho A dança da Laura Isso nem é uma dança Isso aí é relationship Vamos lá! Veja lá! O que foi que deu o dia a noite? Eu tava pra cima! Tá pra cima deu o dia a noite! É... enxágua? Agora tem enxágua! Vamos ver se o troço de facebook Nós não temos facebook não O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Tem que falar pra eu subir? Eu ganhei nada! Que desgraça! É... 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 Que desgraça! Deus, Deus!